Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, que vocês tenham tido um ótimo dia. E vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de palheta de cores e tipografia. Gente, é muito importante essa palheta de cores porque isso identifica na hora que você está lá personalizando. Acho que é uma coisa que a gente não tocou no assunto ainda, né? Em vários vídeos que eu já gravei, eu não cheguei a tocar nesse assunto. Quando você vai fazer o posicionamento, talvez eu não tenha falado ainda porque eu trabalho muito com empresas, né? E normalmente as empresas, elas já vêm com esse padrão de cores embutido aí no seu logotipo, na sua logomarca, enfim. E o que acontece? Quando você pega, por exemplo, uma manicure, um mecânico ou alguma pessoa física, normalmente, eles não têm essa definição de palheta de cores. Por que é importante a palheta de cores? Porque ela vai colocar um posicionamento na rede social dessa pessoa, no Instagram principalmente. Se vocês... Eu acho que é uma coisa que talvez vocês não tenham observado, mas a partir de agora vocês vão observar, principalmente, sites profissionais. Se você olhar normalmente as farmácias, a maioria que eu estou pegando, eles remetem ao verde. Por quê? O verde é uma cor que lembra o quê? Saúde, né? Estou já explicando para você entender como é que funciona esse negócio de palheta de cores. O verde, ele representa a saúde. Você pode ver que boa parte das coisas que falam de saúde, esperança, né? E assim, outras coisas. Você, a partir de agora, quando você for fixar uma palheta de cores para o seu cliente, você precisa identificar o que que eles... como que eles querem se posicionar, né? Deixa eu ver se estou deixando claro para vocês. Por exemplo, uma farmácia, ela coloca verde e coloca branco, que transmite paz, né? O verde que transmite esperança, saúde. Porque é isso que eles querem levar para os pacientes. Que chegam com dor, que chegam chorando, que chegam tristes, né? Então, eles conseguem, através dessas cores, levar alegria, levar esperança, levar paz. Que é isso que uma pessoa, obviamente, quando entra numa farmácia, quer encontrar. Então, essa identificação visual que faz toda a diferença quando você coloca um posicionamento no seu cliente. Então, o que que uma manicure, ela quer transparecer para o seu cliente? De repente, ela quer transparecer respeito, ela quer transparecer alegria. Isso vai muito do individual de cada ser humano, tá? Então, não adianta. Às vezes, a pessoa não quer tratar. Ela pode ser uma pessoa da saúde, mas ela não quer tratar especificamente da saúde. Ela quer colocar a marca dela, o que ela representa. Ela representa alegria, ela representa energia, né? Se você for lá olhar no meu Instagram, as minhas cores são rosa, preto e branco, né? Então, por que que é rosa, preto e branco? Normalmente, você escolhe duas ou três cores, tá? A gente não aconselha a escolher mais do que isso, né? O que que eu aconselho que você faça com o seu futuro cliente? Pergunte pra ele, quais são as suas principais características? Como que você quer ser visto pelas pessoas que estão no mercado? Então, ela vai falar, olha, eu quero transparecer uma pessoa alegre. É lógico, ela tem que transmitir aquilo que ela é. Não adianta nada ela ter uma cara, né? Emburrada, uma pessoa que se irrita fácil e querer transmitir alegria. Então, tá na cara dela que ela não é uma pessoa alegre. Queria transmitir energia, tá na cara que ela não é uma pessoa que solta essa energia, que libera essa energia, né? Então, as minhas cores representam que eu sou alegre. O preto que representa poder, eu acho que eu sou uma pessoa empoderada. Depois vocês digam pra mim aí nos comentários. E o branco também, né? Que transmite essa questão de paz, de respeito, enfim. Então, como que eu vou fazer essa escolha, Morgana? Beleza, você anota aí tudo o que o seu cliente quer, como ele quer se posicionar, o que ele é. E da junção dessas, vamos dizer assim, desses adjetivos, você vai escolher três. E aí, onde é que eu pesquiso essas cores? Você tem o auxílio do Google, você tem um auxílio muito importante, que eu, particularmente, prefiro usar melhor do que o Google ou qualquer outra ferramenta, que é o Pinterest. Então, lá, eu jogo lá a paleta de cores, e ele vai lá mostrar pra mim o que representa, quais são as cores que combinam com o quê. Enfim, ali você vai ter um esboço, assim, muito tranquilo pra você formar uma paleta de cores pro seu cliente, tá bom? Então, eu acho que eu deixei claro, é isso. É você querer se posicionar e identificar quais são as cores. E aí, sempre que você for fazer qualquer tipo de post pro seu cliente, ele vai ter que fazer essa junção. E aí, o que que é a tipografia? A bendita tipografia. Tipografia é o tipo de letra que você também tem que adequar, um tipo de fonte que você vai fazer os textos. Então, se você observar os posts, eles têm um padrão de letras de fonte e têm um padrão de cores. Então, é a junção dos dois. Morgana, eu posso usar duas cores pra fazer o post e uma cor pra letra? Aí, vai tudo depender do que você vai conversar com o seu cliente. Vai fazendo uma jogada, vai vendo o que é legal. De repente, fazer uma mistura. No meu, eu gosto de misturar. Eu não gosto de deixar uma coisa 100% padrão. Às vezes, eu coloco o fundo rosa e coloco a letra preta. Eu com a camisa branca. Enfim, dá pra brincar de N formas quando você tá ali com três cores. Afinal, são três, duas, três cores que você coloca que dá pra você fazer várias coisas. Às vezes, você coloca uma imagem com as três e não precisa escrever nada. Às vezes, você precisa colocar um texto e coloca só, utiliza duas. E eu coloco, normalmente, a assinatura com a terceira cor. Enfim, dá pra brincar muito. Se você quiser ir lá no meu Insta, é morganaoliveira07. E aí, você vai ter uma ideia de como é que isso funciona. Mas tem Ns. A partir de agora, com certeza, se você não tinha essa visão, você vai começar a observar. Principalmente, sites profissionais. Pessoas que já estão na mídia aí há muito tempo. Quando você entrar no site, numa rede social, no Instagram, e observar, e ver que tem esse padrãozinho bonitinho. Às vezes, algumas farmácias são roxo e branco, outras são verde. Não só farmácias, tá? Tem pessoas aí, profissionais, pessoas famosas. Principalmente no digital, você vai ver que existe essa combinação. E na hora que você vê, você vai saber que essa pessoa já trabalhou isso. Tem uma pessoa profissional por trás que trabalha isso pra que ele apresente uma identificação. Porque isso atrai pessoas que eles querem se conectar, que eles querem se identificar. Não adianta vir pessoas pra minha rede social que não vão se identificar comigo, que eu não vou me identificar com elas, você entendeu? Então, isso facilita o caminho. É pra isso que serve a paleta e a tipografia. Então, isso vai gerar uma conexão. Isso vai atrair pessoas que realmente combinem com você, com aquilo que você quer mostrar pro seu público. Por isso que é importante você, com bastante calma, com bastante cautela, Morgana, se no meio do caminho o meu cliente te resolve mudar. Acontece, é normal. Nós somos seres humanos, estamos em constante mudança. Então, de repente, eu que tava com toda essa energia, daqui a pouco a minha energia cai um pouco. Eu prefiro apresentar uma coisa mais de respeito. Às vezes eu preciso apresentar mais uma coisa de poder. E eu não quero mais trabalhar essa outra parte. Normal, acontece. Você vai começando ali a transformar e depois você vai arquivando aquelas outras que estão lá pra baixo. Ou, de repente, não tem problema, deixa ali, vai mudando aos poucos, né? Vai fazendo ali um degradê até chegar nessa cor que o seu cliente agora quer se posicionar. Então, nós somos seres humanos, como eu disse, em constante mudança, em constante transformações. É comum a gente fazer isso. Você vai observar isso também. Pessoas que já tem aí Instagram, dois anos, três anos, cinco anos. É comum você ver essas alterações. Vai fazendo a rolagem ali e você vai ver que lá embaixo era uma cor, agora é outra. E isso é super normal. Acontece sim, tá bom? É isso a dica que eu tinha que deixar pra vocês hoje. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. Só deixar aí nos comentários que sempre que possível eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau!